Luke, no aniversário do seu tio Felipe Neto, será que o Luke aprontou na casa do titio? O que você acha do ratinho, Luke? Muito fofo. O gato não, né? É, ele gosta de pegar o rato. Gosta de pegar o rato. Verdade. O que mais você tem aí, Luke? Um Lego? Que legal, cara.